Então já passando para a palavra do Senhor, você que trouxe as escrituras, abra ela no livro de Oseias, capítulo 11, a partir do verso 1, nós vamos usar a palavra de Deus nesta parte, em nome de Jesus. Livro de Oseias, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 7. Todos encontraram, livro de Oseias, capítulo 11, a partir do verso 1. Diz o seguinte a palavra de Deus, Oseias 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Ficavam, sacrificavam a balaíns e queimavam incenso a imagens e esculturas. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles com quem alivi o julgo sobre as suas queixadas. E me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Eterno Pai, nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite reunidos, ó Pai, na Tua casa, para sermos ministrados por Deus. Pelo Senhor, Pai. Por isso, ó Pai, eu creio que se nós estamos aqui, se nós queremos ter um compromisso com a Tua Palavra, eu creio que o Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas. Porque nós não estamos aqui, meu Deus, simplesmente porque precisamos. Porque se nós estamos aqui apenas porque precisamos, nós vamos estar apenas sendo servos que sugam da Tua presença. E quando recebem, vão embora. Mas, meu Deus, nós queremos estar aqui por amor. Queremos buscar a Ti por amor. Queremos, ó Pai, Te adorar por amor, não em troca de receber alguma coisa. Por isso, eu creio, ó Pai, que todos nós que estamos aqui, nesta noite reunidos, ó Pai, na Tua casa, ou ainda aqueles que vão chegar, ó Pai, eu creio que nós estamos aqui reunidos, ó Pai, em prol do Senhor, em prol da Tua Palavra. Não buscando aquilo que nós queremos, mas buscando aquilo que está no Teu coração. Por isso, nesta noite, a Tua Palavra foi lida. E eu creio que a cada dia a mais, ela será eficaz em cada um de nós. Aonde nós aplicarmos a Palavra de Deus, aonde nós deixarmos Deus fazer a vontade dEle, Ele vai fazer. Por isso, nesta noite, nós damos liberdade ao Teu Espírito Santo. Damos liberdade à Tua glória, à Tua presença neste lugar, para que o Senhor toque aonde tem que ser tocado, para que o Senhor mude aonde tem que ser mudado, que o Senhor transforme aonde tem que ser transformado. Mas, Deus, faça conforme a Tua vontade. É o que nós oramos e te pedimos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode se assentar por um instante. Em nome de Jesus. Segunda-feira passada, no culto passado, Nós falamos como nós adquirimos as coisas ruins. Como nós damos brecha às coisas ruins. E foi falado que é por causa do pecado que está sobre a humanidade. E vem lá de Adão e Eva, da desobediência em comer o fruto do bem e do mal. Por isso, igreja, o pecado está na humanidade. Mas nós não devemos viver o pecado. Foi o que nós falamos no culto passado. E esta passagem tem uma continuidade da de semana passada. Porque nós lemos e a palavra de Deus nos fala que Deus é amor. Deus é o amor. E Ele está sobre as nossas vidas. E onde Deus está, tudo é tirado de ruim da nossa vida. Mesmo sendo pecadores. Mas essa passagem, ela tem por título O amor de Deus Pai e a ingratidão de Israel. O povo de Israel foi um povo muito ingrato. Mesmo Deus agindo, mesmo Deus fazendo, mesmo Deus o livrando da terra, do Egito. Mesmo Deus tirando, mesmo Deus fazendo, Deus ministrando, Deus mostrando, eles não criam. Pessoas que faziam outras coisas sem adorar a Deus. É o que nós vivemos hoje, igreja. É o que nós vivemos hoje. O mundo só vai ficando mais difícil. Mas se nós lermos, se compararmos o nosso momento hoje com o momento de antes, vamos ver que é a mesma coisa. Só que as coisas só vão piorando. Por quê? Porque nós estamos na atualidade. Nós estamos num tempo moderno. Mas o que que acontece? O pecado é o mesmo. O pecado que traz as coisas ruins são os mesmos. Porque nós somos os mesmos da antiguidade, humanamente falando. Logicamente que hoje nós somos lavados e remidos com o sangue do cordeiro. Mas humanamente dizendo, nós somos os mesmos. Nós trazemos a raça adâmica desde lá atrás. E o que que nós lemos na palavra? Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito o chamei de filho. Ou seja, Deus falando. Deus mostrando o seu amor para aquele povo. E nós vamos dividir o culto hoje em duas etapas. O amor de Deus e a ingratidão do homem, de nós. Você vai ver que é a mesma coisa. O que relata na Bíblia é o que nós fazemos hoje. O que relata na palavra de Deus é o que nós fazemos hoje. E olha quantos anos atrás a Bíblia foi escrita e nós podemos ler e transportar ela para o nosso tempo de hoje. Fala, meu Deus, nós estamos fazendo a mesma coisa. Ou seja, nós não mudamos. Nós só trazemos as coisas. Nós só vamos trazendo as coisas ruins. E volto a te dizer, nós vivemos num mundo pecaminoso. O mundo lá fora, a Bíblia diz que jaz do maligno. Para onde nós olhamos lá fora, nós só vamos ver perdição. O mundo que cobra justiça, mas o povo é injusto. O povo cobra do governo algo que não faz. O povo cobra algo de alguém sendo que ele mesmo não faz. ou seja, é muito fácil nós cobrarmos, é muito fácil nós pedirmos, mas olhar para dentro de nós e falar, Deus, eu preciso mudar. Deus, eu preciso ser transformado. Foi o que nós falamos no culto passado sobre o pecado. Nós devemos olhar os nossos pecados, não o pecado do irmão e da irmã. porque nós vamos estar julgando. Aí como que nós queremos uma cura? Como que nós queremos uma restauração? Sendo que nós não estamos fazendo por onde? Sendo que nós não estamos sendo mudados. Quando nós queremos, vamos lá e pedimos para Deus. Quando nós não precisamos, vamos falar dos outros. Então, a primeira parte, vamos falar de Deus. E antes de falar de Deus, eu queria deixar uma pergunta para você. Onde Deus me colocou no coração vindo para cá? Eu queria que você olhasse para você mesmo e você pensasse. Aonde Deus mandou você fazer alguma coisa que não deu certo? Pense com você. Deus me mandou fazer tal coisa. Eu fiz e não deu certo. Eu fiz essa pergunta para mim. E eu pesquisei, pesquisei dentro de mim. eu não achei nada. Porque tudo que Deus manda fazer e nós fazemos, dá certo. Não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. Tudo que Deus faz, igreja, é perfeito. Tudo, 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 tudo. Pode ser diferente do meu e do seu pensamento, mas é perfeito. Aí é a vontade dele. E eu olhei para dentro de mim, quando Deus me fez essa pergunta e pediu, me mandou, aliás, fazer essa pergunta para a igreja. Aonde você ouviu a voz de Deus para fazer tal coisa e você fez e deu errado? Se você tem essa certeza, se você sabe, olha, Deus me mandou fazer tal coisa e eu fiz e deu errado, por favor, me fale. Por favor, me fale. Porque eu quero chegar para Deus e falar, Deus, o Senhor está mentindo. Me fale, por favor, eu preciso dessa confirmação. Porque a gente não consegue encontrar igreja. Eu não consegui encontrar na minha vida algo que Deus tenha mandado fazer e não tenha dado certo. Porque Deus é perfeito em glória. Deus é, a cada dia a mais, o amor das nossas vidas. E nós vamos começar como se diz do começo. O amor de Deus o amor que escolhe. Não foi você que escolheu Deus. Foi Deus que te escolheu. Está na palavra de Deus. Eis que te escolhi desde o ventre de sua mãe. Mesmo antes da sua mãe te conhecer, ele já te conhecia. Mesmo antes da sua mãe te conhecer ou te amar, ele já te amava. Por isso foi Deus Deus que me escolheu. Deus que te escolheu. E está na palavra de Deus. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei de meu filho. Ou seja, desde o início. O amor de Deus, igreja, é um amor grandioso. É um amor incondicional. O que quer dizer um amor incondicional? Deus, para nos amar, não precisa que nós venhamos a amar a Ele. Não. É um amor que não acondiciona a nada. Ele nos ama e ponto final. Do jeito que somos, pecadores que somos, mas a cada dia mais servos dEle. Deus nos ama. E Ele quer a cada dia mais derramar a presença dEle e o amor dEle de Pai para filho com cada um de nós. Amém, igreja? Então é desde o início. Desde o início. Você lá no ventre da sua mãe. Ele já te amava. Ele te escolheu. Ah, mas eu sou cristão tem poucos anos. E eu já tenho trinta e tantos anos, quarenta e tantos anos. Eu me converti agora. Como que Deus me escolheu? Lá atrás. Toda a humanidade, Deus ama. Toda e qualquer pessoa, Deus ama e conhece desde o ventre de sua mãe. Porque nós fomos formados não pela junção do nosso pai e da nossa mãe. Nós fomos formados em primeiro lugar por Deus. Por Ele. Então, primeiro nós viemos do Senhor. depois nós viemos logicamente, humanamente, do nosso pai e da nossa mãe. Então, desde o início, o Senhor via Israel, menino ainda, pequena, mas Ele o amava. Por quê? Porque Ele via um povo, Ele cria que o povo era um povo temente. Ele tinha esperança que o povo era a cada dia mais um povo que buscava a Deus. Não porque era um povo forte, um povo que a cada dia mais era forte, vamos dizer assim, na guerra ou alguma coisa assim. não, Deus o amava por aquilo que eles faziam para o Senhor. Então, o amor de Deus estava com Ele. Em segundo lugar, mesmo dentro desse tópico, o amor de Deus que liberta, que protege, o amor de Deus que está cada dia mais nos colocando junto a Ele. diz o verso 2, quanto mais eu os amava, tanto mais eles se iam da minha presença. Ou seja, quanto mais Deus fazia, mais eles se afastavam. Como? Sacrificavam abaraíns e queimavam incenso a imagens e as culturas. Mas, o bom pai educa o seu filho, diz o verso 3, todavia eu, Deus, ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. O bom pai está cada dia mais procurando proteger o teu filho. O pai, o bom pai está cada dia mais de olho naquilo que o seu filho faz ou deixa de fazer. Então, Deus está com os olhos deles, sobre as nossas vidas, assim como estava sobre Israel. E Deus fazia de tudo, de tudo, de tudo, para abençoar, para estar junto a Israel. E assim conosco, é assim com as nossas vidas, Deus está sobre as nossas vidas, nos livrando de todo o mal. Deus está cada dia mais batalhando por mim e por você. Deus está cada dia mais tirando todo o pecado. Deus está nos protegendo, Deus está nos limpando, nos purificando. E nós? O que nós temos feito? Ah, de vez em quando eu busco a Deus. Ah, de vez em quando eu oro. Ah, de vez em quando eu faço. Quando eu estou precisando, eu vou e faço. Não, igreja. Eu costumo dizer que todo dia, você que tem condição, você faz as suas refeições. E se eu não me engano, você deve fazer, no mínimo, umas três refeições por dia. Todos os dias, você faz o seu aceio, você faz a sua higiene, toma o seu banho. No mínimo, você vai tomar ali uns dois, três banhos por dia, você que gosta de tomar um banho. Ou seja, você tem uma rotina na sua vida. No seu trabalho, você gosta de chegar cedo. Você tem ali um horário, porque eu tenho que fazer o meu horário. Você tem a sua rotina. E para com Deus? Como que é para com Deus? Olhando Deus como pai e nós como filho. O que você tem feito em prol do pai? O que você tem feito em prol da presença dele? Ou você tem feito como o povo de Israel? Não atinando que Deus faz as coisas. Ou você só atina quando você está precisando. Poxa, eu estou passando por uma dificuldade. Eu vou para a igreja. Eu sei que lá na igreja é bom. Eu estou passando por algum tribulação. Aí eu vou orar aqui. Vou fazer uma campanha. Aí depois vai fazer campanha só daqui seis meses, um ano, ou quando precisar. eu costumo dizer que Deus não é um produto de supermercado. Eu costumo dizer que Deus não é um produto ao qual você precisa, vai lá e compra e leva para casa, usa, usou, guarda, precisou de mais um pouco, usa de novo. Deus não é isso, igreja. Para que nós venhamos alcançar uma vida plena, o que é uma vida plena? não é uma vida de sombra e água fresca onde você não vai ter problema, onde você não, não é. É uma vida plena de intimidade com Deus. Nós já falamos sobre isso, intimidade. Se eu tenho uma intimidade com alguém, eu posso chegar nesse alguém, nessa pessoa e conversar com ela qualquer assunto, eu posso chamar a atenção dessa pessoa que ela vai saber me entender, porque nós temos intimidade, ela não vai se chatear por qualquer coisa que eu venha falar, ou se chatear ela vai falar assim, meu amigo, eu não gostei que você falou assim comigo, e assim, desculpe, isso é um diálogo com pessoas que têm intimidade, e eu te digo nessa noite, qual que é a sua intimidade com Deus? É uma intimidade que você chega e pede alguma coisa e vai embora? É uma intimidade onde você chega, Deus, eu preciso de tal coisa, e ele não faz você ficar chateado com Deus, ó, Deus não me escuta, Deus não me ouve, na Bíblia inteira, queridos, de Gênesis a Apocalipse, não existe nenhuma palavra que garante que Deus é obrigado a nos abençoar, tudo é feito dele para nós por amor, Deus nos ama de uma forma incondicional, eu volto a dizer, e é um amor muito grande, é um amor de pai para filho, você que é pai, você que é mãe, você não quer que nada atinja os seus filhos, você não quer que nada chegue até os seus filhos de mal, e quando acontece de mal alguma coisa com eles, você fica meio que ruim, porque o que atinge neles atinge você, não é assim que acontece? Quando um filho, quando uma filha está ruim, está mal, você está mal também, e é assim conosco com Deus, ou você pensa que Deus, olha, nós passamos dificuldades, e fala, meu Deus, não Deus, tira lá, tira lá Deus, Jesus falando com o pai, tira lá Deus, é o meu filho, não, ele tem que passar por isso, para o que? aperfeiçoamento, e assim somos nós, como pais naturais também, nossos filhos, eles têm que enfrentar as dificuldades deles, eles têm que enfrentar os problemas deles também, para eles sentirem na pele, como se diz, essa emoção, de virar gente, de virar homem, de virar mulher, crescer também, e na vida espiritual não é diferente, igreja, Deus nos ama incondicionalmente, um terceiro tópico dentro desse mesmo tópico, dentro daquilo que é o amor de Deus para conosco, o amor de Deus, que busca comunhão, é o que nós acabamos de falar, intimidade com o Senhor, e olha, olha só o verso 4, atraí-os, ou atraí-os, com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer, o que eu e você quer mais de Deus? O que que eu e você esperamos que Deus faça mais para com a nossa vida, para que nós venhamos a crer mais nele? o que ele faz igreja, é tremendo, não existe sombra de dúvida, é por isso que Deus colocou no meu coração, e eu te digo mais uma vez, o que que Deus pediu para você fazer, ou o que que Deus faz na sua vida, que foi errado, que foi a pior coisa que aconteceu na sua vida, não existe, eu tenho essa garantia na minha vida, porque Deus nos atrai com cordas de amor, Deus nos envolve nos teus braços, é uma confiança, é uma confiança, você confia em Deus comunhão, e como que se adquire comunhão? Buscando, se você conversar com Deus todos os dias, se você tiver uma intimidade com Deus todos os dias, e quando eu estou falando todos os dias igreja, as pessoas pensam, então quer dizer que eu tenho que orar uma hora, duas horas, três horas por dia, é você e Deus, é você que estipula o seu horário com Deus, é você que tem o seu momento com Deus, não pode ser nada mecânico, não pode ser nada, nada como se diz, obrigado, ou obrigatório, tal hora eu tenho que ir, é igual estar na casa de Deus, a casa de Deus tem os seus horários para começar e para terminar o culto, porque na casa de Deus tem que ter ordem e decência, aqui não é qualquer lugar, mas você na sua casa, você pode acordar de madrugada, você pode acordar pela manhã, Deus, o Senhor sabe das minhas obrigações, o Senhor sabe que eu tenho meu trabalho, o Senhor sabe que eu tenho a minha família, mas eu quero ter um tempo com o Senhor, eu quero ter uma comunhão com o Espírito Santo, qual o tempo que o Senhor quer de mim, quanto tempo o Senhor requer de mim, tal dia, tal hora, tal horário, tal período, é você e Deus, é a mesma coisa do jejum, nós falamos isso, se não me engano, alguns cultos atrás, o jejum não é nada estipulado, é você Deus, já vi pessoas jejuar dez minutos, mas como? Isso não existe, existe, e tem resultado, maior do que um jejum de três dias, maior do que um jejum de uma semana, porque são dez minutos certos na presença de Deus, e é o que a pessoa tem para oferecer, e Deus conhece o nosso coração, então igreja, o que vem de Deus, é cada dia mais bom, é agradável, é suave, é leve, só que quando nós vamos colocar em prática, é aí que entra a outra parte, sabe por quê? Porque aí somos nós quem temos que fazer, quando nós temos que fazer alguma coisa, ah, eu fico perguntando para Deus, como que Deus ainda tem paciência com o ser humano? É porque Ele é Deus, lógico, como que Deus ainda tem esperança com a humanidade, porque nós humanos pensando com os nossos pensamentos humanos, nós vemos que cada dia mais as coisas vão piorando, não é que nós falamos no começo, da pregação? hoje hoje é alguma coisa, amanhã é outra coisa, estava comentando, até no caminho, estava comentando com a minha esposa, ela falando comigo sobre algumas doenças que têm acontecido na humanidade, a coisa é só piorando, doenças que vão aparecendo onde não existiam mais, doenças que estão voltando e umas novas que estão vindo, eu lembro que antigamente, qual que era a doença do século? quando a pessoa tinha essa doença, ela era recriminada, ela era discriminada, ela era afastada, que as pessoas que eram soro positivo, era uma doença, meu Deus do céu, vai morrer, está morrendo, hoje essa doença está controlada, as pessoas que têm, que possuem, se controlarem, certinho, vivem muito tempo, o que acontece hoje? O câncer vem tomando conta de tudo, doenças que não existiam, estão aparecendo, da onde que vem isso igreja? Do pecado, a humanidade, o povo vai só piorando seus pecados, o povo vai só afundando na lama, e o que que acontece? Diabo nada de braçada, o diabo cumpre todos os teus planos na humanidade, e Deus, ó, Deus trabalhando, 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 para o povo se converter, para o povo se dobrar, para o povo a cada dia mais se renunciar o pecado e voltar para Deus, mas não, é onde nós vamos entrar agora, no verso 6 e no verso 7, diz o seguinte, aliás, 5, 6 e 7, é a nossa parte, que cabe a nós, tudo que nós plantamos, nós vamos colher, eis o povo, da terra de Israel, o Senhor diz, no verso 5, não voltarão para a terra do Egito, aonde ele tinha tirado eles, não voltará, mas, o assírio será o rei, porque recusaram converter-se, as pessoas recusaram a buscar a Deus, seguindo, a espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrulhos, e devorará por causa dos seus caprichos, o que são caprichos? as suas vontades, o meu capricho é a minha vontade, Deus, eu quero isso, 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 é o meu capricho, o que que é o seu capricho? a sua vontade, e quando nós largarmos isso, abandonarmos isso, o Senhor se voltará para nós, e cumprirá a vontade dele, seguindo, porque o meu povo, ou seja, a humanidade, é inclinado a desviar-se de mim, ou seja, de Deus, e se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz, o que quer dizer esse versículo, igreja, o povo, nós, somos inclinados a desviar-se de Deus, nós buscamos a Deus, olhe para si e vê se não é verdade, nós estamos buscando a Deus, buscando a Deus, qualquer coisa que aconteça, que venha acontecer, nós desviamos os nossos focos, não é assim que acontece, qualquer eventualidade, qualquer coisa que venha a te chatear, hum, não vou na igreja mais, não, não estou concordando com isso, ah, não, não acho certo, em momento algum, Deus pediu a minha e a sua opinião, em momento algum, Deus quer saber o que eu e você acha, é a vontade dele e pronto e acabou, você queira ou não, Deus não existe para perguntar o que eu e você quer, você quer isso ou você quer aquilo, você quer isso ou você quer aquilo, apenas dois caminhos, um é três, não é quatro, não é cinco, é dois caminhos, o do bem e o do mal, a da vontade de Deus e a da não vontade de Deus, então nós somos acostumados nós somos inclinados a desviar dos caminhos de Deus e isso é da raça dâmica isso é do eu, do homem quantas vezes eu falando eu já quis desistir quantas vezes eu já quis jogar tudo para o alto não Deus eu não quero isso mais não quantas vezes eu já quis falar não pai é seu então você toma conta já que é seu não é meu só que acontece acontece qualquer coisa e você volta para os caminhos de Deus e Deus na sua grandeza Deus no seu amor Deus na sua infinita graça vem cá como lembra do bom pai pega você pelo colo não é assim meu filho é assim 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 e nós esperneando nós emburrados espiritualmente e nós somos aprumados de novo e vamos caminhando então igreja nós como humanos o problema somos nós o problema sou eu o problema é você o problema não é a igreja que você está o problema não é o pastor o problema não é o irmão do lado de trás ou da frente o problema não é a igreja que você está o problema é eu e o problema é você nós devemos parar de ver o problema dos outros e ver o nosso problema então nós precisamos ser curados de dentro para fora eu tenho dito isso desde o início de dentro para fora nós precisamos ser tratados a nossa mente o nosso espírito consequentemente o nosso corpo porque o nosso corpo é templo do Senhor e você acha que Deus vai ser habitado em qualquer templo não não mas primeiro nós precisamos ser tratados então a palavra do Senhor diz para nós convertermos os nossos caminhos para nós convertermos as nossas vidas somos nós quem precisamos mudar lembra do começo que nós falamos de Deus tudo que nós falamos de Deus é perfeito tudo que nós falamos de Deus traz paz traz amor traz longa amenidade por quê? porque vem de Deus e o que vem dele é perfeito só o que vem de nós nós somos imperfeitos nós precisamos ser mudados e para concluir esta passagem que fala sobre nós eu queria que você abrisse a sua bíblia em Jeremias capítulo 2 a partir do verso 11 volte alguns capítulos aí e abra no livro de Jeremias capítulo 2 nós vamos ler a partir do verso 11 Jeremias 2 11 14 para nós concluirmos a parte nossa aonde é firma mais ainda que nós somos os erros que nós precisamos ser mudados que nós trocamos a glória de Deus nós deixamos Deus de lado muitas das vezes diz o seguinte Jeremias 2 a partir do verso 11 houve alguma nação que trocasse os seus deuses com D minúsculo posto que não eram deuses todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito espantai-vos diz disto ó céus e horroriza-vos ficai estupefatos diz o Senhor porque dois males cometeu meu povo a me deixarem o manancial de águas vivas e a cavarem cisternas cisternas rotas que não retém águas acaso Israel escravo ou servo nascido em casa porque pois veio a ser presa ou seja houve alguma nação que trocasse os seus deuses por outros deuses por que dois deuses com de minúsculo porque esses deuses não é Deus o nosso Deus todavia eles trocaram deuses por outros deuses ou seja qualquer um que viesse mas todavia o meu povo trocou a glória de Deus você pode perceber que glória está com letra maiúscula pelo menos na minha bíblia o que que é essa glória é a glória de Deus por aquilo que é de nenhum proveito eu e você teremos trocado a presença de Deus por que qual o momento que você poderia estar na presença de Deus e não estar fazendo as suas vontades ah mas é a minha vontade Deus vai me privar das minhas vontades eu tenho um versículo que anda comigo sempre 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 buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e Deus nos dá a cada dia mais a certeza que as outras coisas serão acrescentadas ele está garantindo que serão acrescentadas então igreja somos nós somos nós quem somos o joio no meio do trigo nós somos o joio o trigo é a presença de Deus só que nós precisamos a cada dia mais ser mudados para que nós venhamos a transformar a nossa vida em trigo somos nós que impedimos o agir de Deus se você está precisando de uma cura seja uma enfermidade seja alguma doença eu sempre digo isso nós não somos isentos de passar dificuldades nós vamos passar sim vamos enfrentar sim você pode enfrentar doença enfermidade pode pode sim eu posso posso nós estamos sujeitos nós estamos no mundo mas nós devemos andar com Deus porque será bem mais fácil é o que nós vamos ver semana que vem que Deus tem guardado para nós podemos até ser pecadores mas Deus ainda nos usa logicamente que não da mesma forma mas se nós pecarmos e sermos a cada dia mais usados por Deus se nós arrependermos do nosso pecado ele vai nos usar ele vai transformar ele vai te fazer um vaso ele vai cumprir a cura a restauração sobre a tua vida em nome de Jesus mas olhe para dentro de si olhe para dentro do teu coração olhe para dentro do teu interior olhe para dentro da tua mente transforme a cada dia a mais a sua vida para que você seja o diferencial para que você seja o único quando eu digo o único porque se nós olharmos para a humanidade a diferença é muito grande daqueles que buscam e daqueles que não buscam não é assim eu não sei se você tem toda a parentela salva mas olhe se você não tem olhe para dentro da tua casa quantos ainda não são salvos e você ainda tem buscado você tem nadado contra a maré as pessoas falam para que você vai na igreja para que você vai lá ouvir lá perder seu tempo não vamos fazer outra coisa se a sua família é toda salva graças a Deus graças a Deus louvado seja o nome do Senhor olha para dentro do teu trabalho as pessoas te criticando a você e para a igreja as pessoas te criticando eu falo isso por mim não só vamos fazer tal coisa você vai na igreja todo dia um dia só que você faltar não vai ser problema não eu até concordo com você mas eu não vou fazer o que você quer eu até concordo com você sim eu vou na igreja todo dia se um dia eu não for tudo bem concordo mas o meu coração quer estar lá eu amo estar lá o que me traz paz o que me traz alegria é estar lá tudo bem você tem razão mas eu não quero estar lá você vai estar nadando contra a correnteza contra as dificuldades então seja o diferencial deixe Deus tocar o seu interior para que você cada dia mais não seja como o povo de Israel que trocou a glória de Deus que não converteu os seus caminhos que andou segundo as suas próprias vontades buscando outros deuses buscando outras vontades buscando outras coisas oh faça isso que vai dar certo não faça isso que vai dar certo não é uma certeza é uma coisa para ser feita o que? buscar a Deus sobre todas as coisas é a única coisa que eu e você tem que fazer o resto é ele quem faz nós fazemos o que é possível Deus faz o que é o impossível amém igreja? nós fazemos aquilo que cabe nas nossas mãos fazer oh Deus até aqui eu dou conta de fazer aí Deus fala não daqui para frente eu tomo conta como nós falamos demos o exemplo da família se você tem algum ente querido que que não se converteu ainda se você falar 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 o dia inteiro você vai encher a cabeça dele e não vai adiantar muita coisa mas se você orar 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 Deus toca o coração você pode até falar logicamente você não vai ficar quieto mas fala uma vez fala outra fala outra não fique falando demais porque senão vai entrar por obrigação então mas coloque na presença de Deus Deus eu coloco essa vida o Senhor sabe o que tem que fazer é o Senhor quem age é o Senhor quem faz é o Senhor quem toca e assim sucessivamente é assim a nossa vida com Deus igreja oração comunhão intimidade com Deus aí sim nós vamos vencer doenças vamos vencer enfermidades vamos vencer o que for vamos vencer a guerra a batalha tudo que nós viemos a enfrentar mas acima de tudo permaneça fiel fiel na casa de Deus fiel na presença de Deus e eu e você seremos totalmente restaurados curados lembra da passagem lá que nós vemos em Oseias que diz no verso 3 todavia eu os ensinei a andar a Efraim tomei-os nos teus braços mas não atinaram que eu os curava a cura que você precisa que eu preciso está em Deus aquilo que nós precisamos está em Deus e Deus tem nos ensinado a cada dia mais amém igreja amém se coloque de pé em nome de Jesus eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração eu tenho essa certeza no meu coração eu tenho essa certeza na minha vida porque nós não viemos aqui à toa nós não viemos aqui do nada feche os teus olhos meu Deus e meu Pai o Senhor é louvado nesse lugar glórias e glórias e glórias e glórias e glórias nós damos a ti bendito exaltado e glorificado seja o teu nome Jesus nessa noite a Pai nós nos reunimos aqui neste culto a Pai de cura nesse culto meu Deus de restauração nesse culto meu Deus de mudança de transformação da nossa vida meu Deus para que o Senhor meu Deus seja Deus na nossa vida que o Senhor seja cada dia mais o nosso Deus o nosso dono o nosso Senhor por isso Pai o que nós precisamos está no Senhor Pai aquilo que nós mais almejamos não tem estado de um lado nem do outro mas tem estado em Deus a única porta que nós queremos é a porta que nos leva a tua presença por isso Pai o povo de Israel pereceu por não converter o povo de Israel ó Pai pereceu mesmo o Senhor resgatando eles do Egito mesmo o Senhor livrando eles das mãos dos maus ó Pai mas meu Deus não converter ó Pai Deus eles ó Pai se se desanimaram ó Pai eles buscaram outros deuses eles sacrificavam outras coisas ó Pai mas menos a tua presença e o Senhor com o seu amor o Senhor com a sua graça o Senhor com a sua misericórdia apenas cumpriu a sua palavra que o Senhor diz ó Pai que a espada ia cair sobre as cidades ó Pai Deus se nós não convertemos nos maus caminhos o Senhor virá com justiça sobre as nossas vidas ó Pai se o Senhor ó Pai se nós não cumprimos a tua palavra de Deus em nós se nós não cumprimos ó Pai se nós não buscarmos ó Pai como que nós buscaremos cura como que nós buscaremos ó Pai uma restauração como que nós buscaremos algo vindo de Deus se nós ó Pai não mudamos a nossa vida por isso em nome de Jesus Pai nós declaramos a nossa vida Pai diante do Senhor Deus nós queremos sim ó Pai cada dia mais andar na tua presença podemos passar pelo deserto sim podemos passar tribulações sim dificuldades sim enfermidades doenças sim mas maior é Deus que está em nós do que aquele que está no mundo ó Pai maior será o Senhor ó Pai toda dificuldade ó Pai será mais fácil passarmos com a presença de Deus por isso em nome de Jesus ó Pai ser bem-vindo neste lugar por isso Pai ser adorado neste lugar ó Pai que o Senhor possa vir sobre cada irmão sobre cada irmã em nome de Jesus que o Senhor possa tocar o mais íntimo da nossa vida Pai e nós possamos ser completamente curados restaurados libertos pelo sangue do Cordeiro porque nós queremos sim ó Pai em nome de Jesus em nome de Jesus que a tua glória que a tua unção esteja cada dia mais sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo ó Pai é o que nós oramos e declaramos em nome de Jesus Amém e graças a Deus aplauda o Senhor bem forte igreja pra louvar e bem dizer o nome do nosso Deus